Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui num lugar diferente galera A gente vai tentar Fazer uma serra Uma serva Pra tentar atrair lambu pé roxo A gente tá fazendo essa serva aqui galera Porque a gente nunca Pegou uma imagem dela galera Quem não for inscrito Se inscreve no canal e deixa o like É isso aí galera Boa tarde, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui num lugar diferente galera Nem outro mato Estamos aqui do lado do embuzeiro Já são quatro e meia da tarde Tô até gripado um pouco Fiquei uns dias aí sem fazer vídeo E nós vamos fazer isso aí Que o Rafa acabou de falar Vamos lá no final desse mato aqui É bem perto de casa, dá uns quinhentos metros De lá de casa E nós vamos fazer essa serva lá E dando certo A gente vai tentar capturar A imagem aí da lambu pé roxo né Rafa? Que é uma ave que a gente nunca conseguiu E trazer imagens delas Dela aqui no canal E aqui eu já ouvi algumas cantando Então Vamos acompanhar a gente aí E chegando lá a gente A gente retorna aí galera Quem for chegando agora e não for inscrito A gente já lança aquele convite pra vocês aí De se inscrever no canal Pra dar aquele apoio pra gente É A gente tava trabalhando em casa também galera Fazendo uma Uma reforma lá Lá em casa Fazendo um quarto aqui pra Rafael E ele ainda não tinha quarto Aí a gente resolveu fazer um Né Rafa? É O sol tá pegando bem na Câmara Bem na câmera Mas vai ser assim mesmo pessoal A gente foi A gente tá fazendo o quartinho dele lá galera Outro dia ele vai fazer o vídeo lá mostrando Graças a Deus estamos conseguindo aí De pouco a pouco E é isso aí Vamos Vamos pro vídeo Pessoal a gente tava passando aqui perto E eu vi essa pedra aqui Com certeza que é a morada de algum bicho Olha lá como tá limpo Em volta E lá pra dentro também Aí a morada de algum bicho É A gente não tem aquela câmera Mas assim que a gente conseguir Vai ficar bem Bem melhor pra gente Capturar imagens Desses animais que tem aqui Que a gente Coloca ela aí Durante o dia Ou durante a noite E ela E ela vai capturar imagens aí Pra Pra gente tá mostrando a vocês Galera Olha o tamanho dessa arueira Que tem aqui na nossa capinha Olha o tamanho dessa arueira pessoal E vocês tão achando que essa é grande? É Grande é uma que tem ali na frente E a gente vai mostrar pra vocês Então fiquem ligados aí Pessoal A gente ia passando aqui E eu vi esse Eu já sabia que tinha essa toca aqui E aí Eu percebi que tá Alguma coisa cavada lá no fundo Eu vou entrar lá pra ver o que é Rafa Rafa vai ficar aqui E eu vou descer nela lá rapidinho Que eu vou Eu vou dar uma olhada É O que é aquilo ali galera Então me acompanha aí pra Pra vocês Pra vocês verem também o que Pode ser A gente escorar a mão aqui Já foi Aí Mandar a carua Vai ser bem devagar A gente não sabe o que é Tento dentro Eu percebi isso aqui galera Eu percebi isso aqui Tudo cavado Entrou um bicho aqui Tava cavando tudo E olha esse buraco Como é interessante Ele sai lá do outro lado Pessoal Olha mais um aí Onde cavou Aqui também A terra tá toda fuçada Vou passar lá do outro lado Lugar Lugar Lugarzinho Entrapalhado Eu vou ligar a luz aqui A moradora A moradora A moradora A moradora Mais nada Tem uma saída aqui E outra saída aqui Olha como foi interessante aí Essa imagem aí Aqui também Pessoal Tá toda cavada Só isso Vou voltar Novamente Acabou e ficou um rastro Bem aqui E foi fundo aí Ficou um rastro aqui Pra gente saber O que é Mas foi fundo aí Nesse buraco É isso aí galera Fiquem ligados aí Bora dar a continuidade No vídeo Galera Vocês acharam Aquela arueira grande Imagina essa daqui Olha pessoal O tamanho dessa outra aqui Essa é imensa Olha a grossura Abraça ela aí Não dá dois Dois Rafael não abraça Eu acredito que nós dois Não abraça ela Abraça Bora ver Fica daí Bota tua mão lá pro outro lado Que eu vou tentar segurar Abraça a sua mão com o celular Desse lado aqui Me dá uma mão Chegou Cadê tua mão Deve pegar no celular Olha aí Dá Dá? Dá Nós dois abraçou ela Essa é muito grande Tem até um Tem até um pézinho Olha lá Pra quem nunca viu Uma planta Cuidando da outra Olha lá Um pé de mandacaru Em cima dela aí Nasceu lá em cima Já tá bem grande Mas Essa arueira também Já tá Praticamente morta Aquele galho ali Já tá todo morto Aquele do meio também Aquele bem centralizado No meio Já caiu um bocado De galho aqui Pelo chão Infelizmente Ela tá Tá morrendo Ninguém vai saber Quantos anos não tem E aí em cima De um lajeiro Porque ela é em cima De um lajeiro Porque esse terreno aqui É todo coberto de pedra 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 bruta Então a seva Nós vai fazer ali pra dentro Vamos descer aqui Um pouquinho Vamos voltar pro assunto Do vídeo de novo E foi aqui Mais ou menos Nessa Nessa direção aqui Que eu já ouvi Alambu perroxo cantar Aí nós vamos jogar um pouco De milho aqui Pra ver se a gente consegue Consegue atrair algum Aí Quando elas se Acostumarem aí Com Com milho Né rapaz? Sim Você vai fazer o limpo aí? Não Então daqui a pouco A gente retorna aí Pessoal Aí pessoal O milho já tá jogado aqui A gente fez um limpo Bem grande E agora é só aguardar Aí uns Três dias A gente retorna aqui De novo Pra ver O que aconteceu E se ela Se ela Deu uma passeada Aqui em volta Vamos Vamos pra casa agora Aí Quando a gente retornar Aqui novamente A gente Com certeza Se o bom Deus permitir A gente manda um vídeo Bom aí pra vocês Né rapaz? É A gente tem que pedir A permissão dele primeiramente E é isso aí né rapaz? É Todos fiquem com Deus Um abraço E tchau E tá chegando notícia boa No canal aí né? Tá Tá chegando notícia boa Daqui pra lá A gente vai contando A gente vai contando Aí aos poucos né? É Então até o próximo vídeo galera Vem todo mundo com Deus Vem todo mundo com Deus